Espaço aberto para ouvir as demandas da população. Presidenta Dilma Rousseff recebe representantes de movimentos sociais. Ela destaca que não vai haver retrocesso e as políticas sociais estão garantidas. E mais, saiu hoje a lista dos candidatos pré-selecionados para o FIES. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Saiu hoje a relação dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Também foi divulgada a lista de espera. A previsão do Ministério da Educação era apresentar os nomes na última segunda-feira, dia 10. Mas uma liminar na Justiça adiou o anúncio. Agora, quem foi pré-selecionado na segunda chamada tem até o dia 22 de agosto para concluir a inscrição no CIS FIES. O estudante pode consultar o resultado na instituição onde se inscreveu ou no endereço. FIES Seleção Aluno Tudo Junto Sem Cedilha e Sem Tio.mec.gov.br O Mais Médicos ampliou o acesso da população à saúde. Agora, pelo programa, o governo quer formar novos profissionais e também fazer um cadastro para registrar informações sobre os médicos especialistas. Esse foi o assunto que o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro da TV NBR. Quioro também aproveitou para lembrar que sábado é dia de vacinação contra a paralisia infantil. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, em dois anos, o programa Mais Médicos colocou 18.240 profissionais para atuar em cerca de 4 mil municípios. Esses médicos atendem cerca de 63 milhões de pessoas. Arthur Quioro informou também que o programa vai focar agora na formação de médicos especialistas. Dessas 3 mil vagas criadas pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, 75% é na área de medicina de família, que é uma das áreas que a gente mais precisa, mas tem vaga de pediatria, de clínica médica, de ginecologia, de anestesia, de várias outras especialidades. E nós criaremos até 2019 12.500 novas vagas de residência médica. Todos os meninos e meninas que se formarem em medicina terão, nas diferentes regiões do país, a oferta de residência médica para poder garantir que todo mundo possa fazer especialização. A única coisa que nós queremos é colocar mais especialistas das áreas onde a gente mais precisa, ou seja, descentralizar e garantir que todos os brasileiros possam contar com médicos especialistas de muito boa qualidade na sua formação, acessíveis na região onde moram. O ministro da Saúde disse ainda que a campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada no próximo sábado. Ele assegurou que não vai faltar vacina para imunizar as crianças. São mais de 100 mil postos de vacinação, 36 mil nas unidades, postos de saúde, centros de saúde, mais postos volantes, cobrindo todo esse país, na floresta amazônica, povos ribeirinhos, nas aldeias indígenas, no sertão. Aonde tiver criança, vai ter profissional do SUS fazendo a vacina contra a paralisa infantil. E a campanha vai continuar até o dia 31 de agosto, no sábado, em 100 mil postos e depois, nos 15 dias seguintes, nos postos, nos centros de saúde, até o dia 31 de agosto. É muito importante que o papai e a mamãe, os responsáveis pelas crianças, compareçam ao posto de vacinação, levem a cadeirinha de vacinação, porque os nossos agentes de saúde, os nossos médicos, os enfermeiros, vão aproveitar para ver se tem alguma vacina atrasada. A vacina é de graça, é muito importante. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre de circulação do vírus que causa a doença. Mas como outros países registraram casos em 2014 e 2015, fica o alerta para vacinar as crianças. E o Brasil se prepara para a Conferência do Clima COP21, marcada para começar no dia 30 de novembro, em Paris, na França. Para o governo brasileiro, a parceria com o setor privado é importante para ajudar a reduzir a emissão de gases e garantir o desenvolvimento sustentável. E esse foi um dos assuntos discutidos hoje na reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente de uma multinacional que gera 14 mil empregos no país. A sustentabilidade foi um dos temas discutidos durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Para o presidente da multinacional Unilever, o Brasil exerce um papel de liderança que pode influenciar outros países no fechamento de um acordo na próxima Conferência do Clima, marcada para o fim de novembro, em Paris. A ministra do Meio Ambiente, que participou da reunião, destacou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Foi uma reunião muito bem sucedida. A presidenta reiterou o compromisso do Brasil em relação a Paris e tem um sucesso em Paris, temos um acordo em Paris. E mais do que isso, reiterou o seu compromisso de fazer uma aliança entre as políticas públicas e os investimentos privados, o papel do setor privado brasileiro e global, de contribuir para essa mudança da agenda de clima nesse século. E o doutor Paul sinalizou com muita satisfação, reiterando o compromisso da Unilever com o desenvolvimento do Brasil, com o crescimento do Brasil, mas também reiterando o compromisso e a esperança que o Brasil lidere, junto com outros países, a solução de Paris. No encontro, o presidente da multinacional, que está no Brasil há mais de 80 anos, anunciou novos investimentos no país. A empresa vai inaugurar na semana que vem uma nova fábrica de produtos de limpeza e de higiene pessoal no interior de São Paulo. A ideia é fabricar produtos cada vez mais sustentáveis, com embalagens menores e produtos concentrados. Em nota, o Ministério do Planejamento informou hoje que vai rescindir contratos assinados com o Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência e com a Associação Brasileira de Bancos. Elas estão sendo investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. As entidades foram acusadas pela Polícia de irregularidades na concessão de empréstimos consignados. O órgão também abriu sindicância para aprovar, para apurar, perdão, possíveis irregularidades. O programa Minha Casa Minha Vida está em Juazeiro, na Bahia, onde vão ser entregues mais de 1.400 unidades habitacionais. O repórter Leandro Alarcon está lá e traz mais informações para a gente. Olá, Leandro, boa noite. Olá, Isabela, boa noite. O residencial Juazeiro 1 está pronto para receber quase 6 mil moradores das 1.480 casas construídas aqui. 45 foram construídas com adaptação para pessoas com deficiência. Além desse condomínio, ainda estão sendo construídos mais dois residenciais aqui no local, o Juazeiro 2 e o Juazeiro 3. O investimento total nessas obras é de quase 90 milhões de reais. Segundo o prefeito aqui de Juazeiro, Isaac Carvalho, os benefícios alcançados aqui no município, graças ao programa Minha Casa Minha Vida, vão além da redução do déficit habitacional. O empreendimento estruturado, ele contribui com certeza com a melhoria da saúde do nosso município, da educação do nosso município, da qualidade de vida, o equilíbrio econômico e social. Isso com certeza o empreendimento traz, porque além de estrutura de pavimentação, saneamento, drenagem, abastecimento de água, iluminação, ele vai também compor com equipamentos públicos, como creches, quadras, escolas. Então, isso tudo tem centros comunitários, vem criar uma maior integração das famílias e promover um desenvolvimento social muito melhor e assim dando uma qualidade de vida melhor à nossa sociedade. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas em todo o Brasil. O vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal conversou com a imprensa aqui em Juazeiro mais cedo e fez um balanço do programa em todo o país. Nós estamos falando de um programa que vai beneficiar em torno de 12 milhões de pessoas e que em termos de investimento na economia já foram colocados em torno de 270 bilhões de reais. Ou seja, beneficiando tanto um segmento que em condições normais não teria condições de adquirir um imóvel, como também incentivando a indústria de construção civil e gerando renda e emprego. A presidenta Dilma Rousseff vem aqui a Juazeiro amanhã para participar da entrega das chaves aqui no Residencial Juazeiro 1. Isabela. Tá certo, Leandro. Bom trabalho para você amanhã então. E obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E na reportagem de hoje, na série Itaipu e projetos sustentáveis, você vai conhecer mais três iniciativas para preservar o meio ambiente e recuperar os rios. Todas elas no oeste do Paraná. A repórter Luana Karen esteve lá e conta pra gente. A Chácara do Eriberto, que fica em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, foi a escolhida para receber a primeira cisterna do projeto Cultivando Água Boa da Itaipu para aproveitamento de água da chuva. Construída em parceria com o Serviço Municipal de Água e Esgoto, custou 40 mil reais e tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água, o suficiente para atender o Eriberto por até 220 dias. A água da chuva, captada pelas calhas, é encaminhada para essas caixas e passa por uma filtragem dividida em três etapas. Finalizada a filtragem, a água vai para a cisterna e está pronta para o uso. Eriberto tem uma creche para fazer a engorda de suínos. Depois que foi instalada a cisterna, a água armazenada aqui é usada para a limpeza do local. Muito boa. Tava tanta água que vem desperdiçada aí na propriedade, vai para a terra ali, ficava tudo parada na conservação de solo. Hoje ela é reaproveitada. O município de Marechal Cândido Rondon, que fica no oeste do Paraná, vive uma situação inusitada. Enquanto a cidade tem um pouco mais de 46 mil habitantes, a população de animais daqui é de mais de 3 milhões. E para atender toda essa demanda é preciso muita, e muita água. Por isso, aqui, a Itaipu entrou em ação. Outras duas cisternas já estão em construção no município. E a previsão é que o projeto se expanda para mais propriedades. Isso vem dar uma tranquilidade. Em período de estresse hídrico na nossa região aqui, não vai faltar água, porque ele tem essa reservação, uma água que não custa nada para esse produtor. E falando em aproveitamento sustentável da água, na chácara da dona Delci, em Pato Bragado, também no Paraná, o problema a ser resolvido era outro. Aqui, por ser pequena a propriedade, as vacas pastavam na beira do rio. Mas em 2005, quando técnicos de Itaipu explicaram a ela e ao marido a importância de cercar a mata ciliar para preservar o meio ambiente, eles ficaram preocupados, com tão pouca terra, como abrir mão do local para a pastagem dos animais. Mas eles abraçaram o projeto Cultivando Água Boa. Eu acho que isso todo mundo tinha que fazer, porque isso preserva não só para nós, nós talvez não é tanto, mas e os outros que vão, daqui a uns anos, né, que vai faltar tanta água, né, se nós não preservar, o que vai dar, né? Eu acho certo, assim. Alguns anos depois, os efeitos começaram a ser sentidos. A água do rio aumentou. Com isso, dona Delci e o marido instalaram uma cisterna de irrigação para levar a água do rio até o novo pasto, do outro lado da propriedade. Tem três meses, às vezes um mês, dois meses, que não chove, né? E se não tivesse essa água para levar para a irrigação, não tivesse pasto para nossas vacas, daí já tinha que ir para a cidade, não tinha mais como ficar. E ainda no Paraná, dessa vez em São Miguel do Iguaçu, a nossa reportagem tem outra experiência, também do projeto Cultivando Água Boa, para contar. Aqui mora seu arruda, nascido e criado na roça. Há dez anos, com orientação de técnicos da Itaipu, ele trocou a plantação de soja e o manejo de agrotóxicos por uma produção orgânica. Tudo para proteger o meio ambiente. Muita gente chegava e desanimava a gente. Ah, mas você está louco. Você disse que é uma pessoa que mais gostava de veneno, agora você não vai passar mais veneno, não vai pôr mais adubo. Eu falei sim. Isso aqui limpou da minha ideia. Ela limpou. E agora eu vou trabalhar para a natureza, trabalhar para a minha saúde, a saúde da minha família e das pessoas que vão consumir o meu produto. Com a mudança de negócio, as nascentes da chácara voltaram a brotar água. Ele se emociona ao falar da nova vida. E entre as lições que aprendeu, compartilha uma. Não era para o ser humano fazer hoje o que está fazendo, destruindo a natureza. Talvez, muitas pessoas talvez se enricando, mas ele não sabendo que lá na frente, talvez, o dia que ele podia estar tranquilo, quando ele chegar a uma idade, que ele podia estar tranquilo e ele está lá tudo esgalificado, negócio de veneno, negócio de doença, o que ele vai aproveitar o quê? Então, eu mando as pessoas parar e pensar. Será que vale a pena? Se a gente não tocar corações e mentes, não dá para fazer mudança estruturante. Se faz mudanças, às vezes, muito pontuais e efêmeras. Mas o consistente, o estruturante, são aqueles componentes que saem da sensibilização das pessoas. E amanhã, na última reportagem da série especial Itaipu, você vai conhecer mais quatro projetos apoiados pela hidrelétrica, todos de inclusão social. Não perca! A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes de movimentos sociais. O encontro foi uma demanda dos próprios movimentos. E, ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Ela que acompanhou o evento. Olá, Priscila. Boa noite para você. Olá, Isabela. Boa noite. Participaram desse encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto, representantes de movimentos sociais de vários setores, como de estudantes, trabalhadores, petroleiros, do movimento sem teto, do movimento sem terra, e da agricultura familiar também. Diversos temas foram discutidos. A presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, a Karina Vitral, ela lembrou de conquistas na área da educação nos últimos anos. Nós, agora, temos a mesma oportunidade de estudar nas mesmas salas de aula, nas mesmas salas de aula que as elites sempre estiveram. Pela primeira vez na história, teve acesso ao ciro técnico. No seu mandato, presidenta Dilma, foi sancionado e que nós conquistamos o Plano Nacional de Educação, onde estão bandeiras históricas do movimento educacional. E aqui estão vários movimentos educacionais que conquistaram 10% do PIB para a educação e a destinação do Fundo Social e dos royalties do petróleo para a educação. A presidenta Dilma respondeu a algumas dessas demandas que foram apresentadas pelos movimentos sociais. Em relação à educação, por exemplo, ela disse que no que depender dela, os investimentos no setor com recursos do pré-sal estão mantidos. As baixinhas, bonitas e bravas da UNE, elas deram uma grande contribuição ao país quando defenderam que os royalties e o fundo social tinham de ser destinados à educação. Acho que tem coisas que são fundamentais para o país. Esta é uma delas. Por quê? Porque esta riqueza, um dia, daqui a alguns... Eu vou falar alguns milhares de anos, mas também não tenho certeza se alguns milhares de anos, mas ela é uma riqueza finita. E só tem um jeito da gente transformar essa riqueza que acaba numa riqueza que dura. É formando as pessoas. Durante o encontro com os movimentos sociais, a presidenta Dilma Rousseff também reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal é ter aquela visão que já ocorreu no Brasil quando a questão social foi uma questão de polícia. A questão da juventude não é uma questão de polícia. Nós sabemos que não dá resultado o encarceramento. Nós sabemos disso. E que, por isso, eu considero fundamental as medidas. Tem de ter medidas repressivas, no sentido de reprimir aquelas quadrilhas que utilizam jovens como escudo de proteção. Aí nós temos de penalizar e de criminalizar o adulto que usa isso. Dilma Rousseff assegurou ainda que o ajuste fiscal não vai afetar programas sociais. Apesar de nós estarmos diante de dificuldades econômicas e não podemos negar isso, negar isso é a gente negar a realidade. E ninguém responsável, nem dos movimentos sociais, nem do governo, pode negar a realidade. Agora, quando a gente tem dificuldade e enfrenta, é uma coisa, quando a gente não enfrenta, é outra. Então, nós entraremos numa travessia. Sabe travessia? Nós vamos passar daqui para ali. Essa travessia, ela vai ser feita sem retrocesso nas políticas sociais. A presidenta também defendeu a importância de se manter um diálogo, como o de hoje, com a sociedade. Nós temos de querer chegar-se à sétima nação, a proporção da nossa economia. E isso significa o seguinte, significa necessariamente distribuir mais renda, ampliar a participação do povo, garantir mais programa social. mesmo, mesmo que a gente saiba que, a partir daí, as pessoas sempre vão querer mais, porque faz parte do processo de transformação desse país. Num país desenvolvido, as pessoas quererem mais. Faz parte, faz parte reivindicar, faz parte, inclusive divergir. Vocês pediram uma coisa, uma coisa eu posso dar, outra coisa eu não posso dar. Faz parte vocês terem uma visão de um determinado jeito e eu ter outra. Mas tem de ter uma coisa. Eu sei de que lado eu estou. Já o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse em conversa com os jornalistas que essa agenda de encontros para ouvir as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil será constante. A presidenta vem, desde o início, durante seus mandatos e desde o início do seu segundo mandato, mantendo uma agenda muito forte de diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais. É uma agenda muito forte que ela vem trabalhando em Brasília e nos seus diversos agendas estaduais. E ela vai continuar fazendo isso. Vai continuar com esta agenda de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os setores empresariais, com toda a representação da sociedade brasileira. Volto a insistir, nós gostamos de fazer assim, achamos que é importante e governamos melhor quando trabalhamos juntos, escutamos as representações da sociedade brasileira. O encontro com essas organizações sociais aqui no Palácio do Planalto reuniu cerca de 1.200 pessoas. Isabela. Obrigada, Priscila, pelas informações. E ao participar do encontro com representantes de movimentos sociais, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o momento político do país. A tolerância, o respeito e outra coisa que eu acho interessantíssima que a gente tem de ter e que, aliás, é difícil numa democracia latino-americana ela se consolidar, que é o respeito ao adversário. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte, eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição. A presidenta Dilma Rousseff também falou que vai tomar todas as medidas necessárias para que o país volte a crescer. Nós vamos tomar todas as medidas, todas as medidas, para que esse país volte a crescer o mais rápido possível. Nós vamos fazer todo o possível e o impossível. Não é só para não haver retrocesso, é para avançar. Nós temos de avançar um pouco. Sempre você tem de avançar. Você nunca pode, se você parar ou você está retrocedendo. Então, sempre nós queremos um avançozinho. E hoje, no Dialoga Brasil, foi a vez da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, esclarecer as dúvidas sobre os programas sociais. O Dialoga Brasil, lançado no mês passado, é um espaço na internet para que as pessoas façam sugestões e conheçam as políticas públicas do governo federal. A ideia é aproximar o governo da sociedade civil. Hoje, no Dialoga Brasil, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome respondeu dúvidas de internautas sobre o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria, programas que ajudaram na redução da extrema pobreza no país. Nós fizemos mais um espaço de participação, que é o Face to Face. Nós, aqui no MDS, interagimos com dezenas de pessoas que quiseram fazer perguntas, fazer propostas, discutir sobre as políticas de combate à pobreza que estão dentro do Dialoga Brasil. Então, foi bem interessante, nós conseguimos responder vinte e poucas perguntas, mas dezenas de outras perguntas foram feitas, nós vamos responder todas no próximo período. E quem quiser conferir a conversa com a ministra Tereza Campelo, basta acessar a página do Dialoga Brasil no Facebook. Atualmente, a plataforma traz informações sobre 20 programas prioritários do governo federal em relação a quatro temas, saúde, segurança, pública, educação e redução da pobreza. Outros assuntos serão incluídos. E o governo federal quer ampliar a participação popular no Dialoga Brasil. Para isso, a partir de amanhã, o tema cultura será incluído na plataforma. De acordo com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, os assuntos culturais atraem muitos brasileiros. A gente já tem uma intimidade com as redes sociais, com essa manifestação digital da cidadania. A gente estimula, participa, temos editais voltados para o desenvolvimento dessa dimensão digital no Brasil. A gente chama cultura digital, um nome aproximadamente que pode dar conta dessa experiência nova que o mundo e particularmente o Brasil está tendo. E acho que o tema cultura é muito atraente porque há uma demanda da cidadania de valorização da cultura. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal.